1.500 kg de caramelos foram distribuídos pelos Reis Magos na Cavalgata Internacional ao longo das principais vias entre Valença e Tui. A chuva, que caiu intensamente durante o dia, deu tréguas no momento do desfile, permitindo às crianças recolherem os caramelos. É a segunda edição da Cavalgata Internacional, Valença Tui, ou Tui Valença, como queiramos, e é uma organização conjunta à qual Valença aderiu após o convite formal realizado no ano anterior. E cá estamos, apesar das mais condições atmosféricas, mais uma vez saiu a Cavalgata e vamos todos contentes até Tui, nesta comitiva. Como em Espanha a entrega de presentes é feita pelos Reis Magos, a Cavalgata Internacional celebra a chegada destes três reis, acompanhados pela participação de portugueses e espanhóis no desfile. Um pouco a ver com as tradições espanholas, aqui sobretudo a Galiza, pelo facto de se comemorar a entrega dos presentes no dia de reis e não na noite de Natal, como é a panagem do lado português. Mas como cada vez há mais portugueses e espanhóis que contaderem o matrimónio, está-se também a propagar ao lado de cá este evento. Mas como vê, há aqui uma perfeita harmonia, há aqui uma identidade cultural comum que se manifesta nestes eventos, tal como noutros. Uma iniciativa organizada em conjunto entre a Autarquia de Valença e de Tui, promovendo já a interatividade entre as duas cidades que caminham de forma a serem um núcleo único de desenvolvimento.